A Associação Menino Moisés aqui no município de Rolim de Moura atende aproximadamente 300 famílias, é um número grande mas para que isso aconteça eles também precisam de auxílio, de contribuição e dessa vez agora eles receberam uma contribuição do Rotary Club aqui do município de Rolim de Moura quem vai conversar com a gente, falar um pouco mais até mesmo da Associação Menino Moisés é a Raíssa Bretas que é presidente da ONG que vai falar um pouquinho mais desse trabalho que é desenvolvido aqui no município com essas famílias Raíssa, é um número bastante expressivo, 300 famílias hoje para trabalhar com elas não é muito fácil É verdade, não é muito fácil, bom dia Mário, bom dia a todas e realmente nós estamos ali fazendo esse trabalho com as famílias de um acolhimento, um auxílio devido a pandemia, as dificuldades se intensificaram e também as pessoas deixaram um pouco, eu costumo falar assim que no início da pandemia todo mundo doou muito alimento, teve muita ajuda, muito recurso mas depois no segundo ano da pandemia esse auxílio reduziu para as associações então hoje nós fizemos essa parceria aí com o Rotary, o Rotary Club onde disponibiliza algumas cestas básicas para a gente atender as famílias porque a associação, ela faz o que? Ela é uma ponte que pega o doador e leva até a pessoa que necessita então nós fazemos esse intermédio ali, e nós recebemos os alimentos e repassamos A associação mesmo, Menino Moisés, quando iniciou, a gente iniciou com cinco pilares que aí quem acompanha o nosso trabalho sabe, nós trabalhamos cursos com as crianças, passeios atividades lúdicas, divertidas, porém a pandemia fez o que? fez essa adaptação aí com a gente, onde nos levou a atender mais nessa área social só que agora, Mário, devido as crianças estarem fora da escola, não terem aquele acompanhamento mais direto nós começamos um trabalho odontológico, que é o programa Uma Criança, Um Sorriso onde nós trabalhamos também essas palestras com pequenos grupos de crianças todos respeitando o distanciamento e a utilização de todos os protocolos contra o Covid mas nós trabalhamos sim, escovação, acompanhamento oral, de saúde oral com as crianças entre outros trabalhos também que a gente está tentando se adaptar ali mas para não deixar de atender os nossos associados, as nossas crianças ali vocês atendem crianças, só a baixa renda, por exemplo, ou é qualquer criança? não importa a renda que ela tenha, não importa a família, por exemplo, se é rica, pobre qualquer criança que queira participar, família, será bem-vinda? é muito interessante você tocar nesse assunto, porque geralmente eu sou abordada as pessoas perguntam assim, ah, vocês atendem só criança carente? não, nós não atendemos criança carente, a gente nem usa mais esse termo nós atendemos algumas famílias em vulnerabilidade e todas as crianças a associação ela não tem, assim, algo que impeça qualquer criança de vir a se matricular mas ali dentro mesmo da associação, como eu falei, nós temos vários voluntários já preparados, cada um na sua pasta, né? onde eles fazem uma triagem, então, olha, esse aluno aqui, ele faz balé um exemplo, né? essa criança faz balé e ela tem uma necessidade especial na área social então a gente encaminha, olha, essa criança aqui faz karatê e ela tem uma necessidade especial na área odontológica então a gente encaminha, nós fazemos todo esse processo de triagem, né? então é interessante você falar, porque realmente as pessoas perguntam, né? falam, ah, só pode criança carente, não sei o que nós não usamos mais esse termo, porque nossas crianças carência não existe ali, né? a gente ama muito, nós amamos muito essas crianças e nós fazemos um trabalho com muito carinho quem quiser contribuir com vocês, né? está aberto para participação e o endereço hoje da associação, não é isso? sim, esse ano, como nós trabalhamos na área educacional nós utilizamos o ano letivo esse ano é o nosso quinto ano letivo com muita alegria, muita felicidade, né? e assim, infelizmente a pandemia reduziu as nossas atividades mas não nos parou inclusive, nós estamos sempre alimentando nossas redes sociais, né? a Associação Menino Moisés, ela fica ainda ali na Cidade Alta só que a associação não é a associação da Cidade Alta, né? tanto é que no domingo nós fizemos entrega de cestas em todas as cidades inclusive no bairro Esplanada, no Bom Jardim, no Beira Rio então a gente utiliza, a gente trabalha em toda a cidade quem quiser fazer parte, conhecer o nosso trabalho nós temos a nossa página do Facebook e Instagram, né? Amemos, a Associação Menino Moisés para conhecer um pouquinho mais e quem puder nos ajudar, né? ali através de doações pode também entrar em contato com os telefones que estão lá disponíveis e fazer qualquer tipo de doação eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade e agradecer o Rotary Club que fez essa campanha, né? quem tem fome tem pressa onde nós fomos contemplados com cestas, 50 cestas básicas no sábado e assim, no domingo nós já entregamos todas essas cestas então nós passamos o domingo inteiro entregando cestas nós também atendemos algumas outras instituições, né? que tinham um número de famílias grandes então eu gostaria muito de agradecer a pessoa da SIDA que é presidente hoje do Rotary e todos os companheiros que são parceiros ali da nossa associação eles também são associações